Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje 23 de maio de 2021, agora são exatamente 9 horas e 30 minutos Pessoal, estou aqui na cidade de Antônio Dias, na BR-381 do lote 3.1 Aqui embaixo aqui é a pista que está com pavimentação concreta, pista prontinha Estou exatamente aqui no próximo, que é o túnel, túnel da prainha Deixa eu virar aqui e mostrar para vocês aqui, túnel da prainha, meu filho Está virado aqui para a minha direita aqui, meu filho Vou virar aqui e mostrar para vocês aqui Aqui tem esse barranco que caiu aqui e tal, que negócio todo Tem que ficar esperto O barranco aqui é bem alto Se não tomar cuidado Vai cair o restante aqui Já caiu na frente ali, estiraram um pouco ali, exatamente onde a carreta está passando ali E eu estou parado aqui no cantinho Aqui na minha direita Isso aqui é eu, meu filho Estou paradinho aqui Essa carreta, esse ônibus aí está indo sentido Belo Horizonte E eu estou virado no sentido interior Vou virar aqui e mostrar para vocês ali O túnel está logo aqui na frente aqui, eu não chego lá Dá para ver no visual que realmente o túnel lá da ponte sobre o rio Sobre o rio Piracicaba Túnel sobre a ponta do rio Piracicaba Não, meu filho, me ajuda aí, pelo amor de Deus Túnel que está lá próximo lá do rio Piracicaba Dá para ver no visual que realmente ele é mais baixo Dá para ver no visual Deixa eu baixar aqui, fica bem baixinho para vocês verem Bem baixinho mesmo Dá para ver no visual Que o túnel realmente O túnel realmente ficou baixo O de lá Esse aqui não Esse aqui está alto Esse aqui é bem alto Esse aqui é bem alto, mas bem alto mesmo Esse aqui passa, mas que passa com folga Agora o outro lá Deixa eu aproveitar que não está vindo o carro aqui Deixa eu ir bem baixinho para vocês verem Vou baixar bem aqui Olha lá, olha o túnel lá Olha só no visual Dá para ver no visual Dá para ver no visual Olha lá Olha só Olha lá Vem um carro ali Eu vou levantar aqui Vem um carro ali Mas dá para ver no visual Que realmente O túnel lá da Sobre a Próximo lá do rio Piracicaba Ele ficou baixo Olha só A altura disso aí Esse aqui é bem alto Vem um carro ali A milhão Deixa eu levantar de novo aqui Está vendo aqui Esse aqui é bem alto Bem alto mesmo Deixa eu baixar de novo aqui Estou de frente para o sol Mas esse aqui Esse aqui é bitelo Olha lá Olha o cara gritando Dentro do túnel Olha lá Esse aqui é bitelão Olha lá Agora o outro lá O outro lá Meu filho Ficou ruim Ficou baixo Deixa eu virar aqui E mostrar para vocês aqui Opa Deixa eu virar aqui E mostrar para vocês aqui Que aqui nesse cantinho Eles ter feito a contenção Igualzinha a essa aqui Essa aqui Essa contenção Que ficou boa Devia ter feito ela De fora a fora Aqui Exatamente Aquele tipo de contenção ali Desse lado aqui Aquela ali Ter feito ela De fora a fora Aqui Chegaram os motoqueiros aqui E tal Parou todo mundo aqui Não sei o que estão parando aqui Um monte de motoqueiros aqui Parou aqui E tal Deixa eu virar Vou mostrar para vocês aqui Cadê eles? Está aqui na frente aqui Olha lá Um monte de motoqueiros aqui E tal Estou em pé ali Então mostra para vocês aqui A contenção aqui Olha lá Ali do outro lado ali Vocês não dão um jeito ali Vocês não dão um jeito Do outro lado aqui Provavelmente Isso aqui corre um grande risco Cair também Porque isso aqui É bem alto Bem alto Está bem alto mesmo Olha só A altura disso aqui Esse barranco aqui É bem alto Olha lá Se der bobeira Meu filho Se der bobeira Aqui já caiu Olha Aqui já caiu Aqui também já caiu Eles só tiraram a terra Só Uma carreta passando devagarinho Aqui e tal Que negócio todo Vem duas carretas ali Igualzinha Olha lá Olha lá Os motoqueiros aqui Parando perto de mim aqui Não sei que eles estão arrumando não Aqui Motoqueiros É motoqueiros Motociclista Sei lá Como é que fala isso Aqui o barranco aqui Agora você viu túnel lá Esse túnel aqui É bem alto Deixa eu virar aqui Mostra você a carreta passando Debaixo Para você ver Olha lá Carreta fácil Passa fácil Olha lá Porque ele é bem alto Ali ó Caminhão passa Que passa tranquilo 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 Um pouquinho É onde o túnel ficou baixo É onde o túnel ficou bom Ah E por aí vai Beleza pessoal Então Um abraço a todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do Youtube Um abraço pessoal Fiquem com Deus todo mundo E ali ó As carreta Caminhão Meu filho Passa tranquilinho Por que? O túnel é bastante alto Meu filho Um abraço A todos Não 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 O que é isso?